Channel Zero. Surpresa, Channel Zero parece ser a melhor criação do canal sci-fi que eu já vi. Um sujeito volta para sua cidade natal e tem que enfrentar fantasmas do passado, como o desaparecimento do seu irmão gêmeo quando eles ainda eram crianças. Mas o lance mesmo rola quando percebe-se que um monte de pessoas dessa cidadezinha assistem a um tipo de programa de televisão que simplesmente não existe. Channel Zero é baseada em uma creepypasta chamada Candle Cove, uma história de terror que rola pela internet e tem um ar muito parecido com Stranger Things, mas sem o charme. Tem o clima dos anos 80, crianças desaparecidas, mistério, um ser estranho e por aí vai. É uma série que parece que tem muito mais a oferecer. A primeira temporada tem apenas seis episódios, o que é ótimo, não dói, não incomoda, não faz a gente perder muito tempo. Aliás, eu fiquei com a nítida impressão de que ela foi criada para ser um filme, mas com o sucesso de Stranger Things decidiram transformar em série. Vale a pena assistir a Channel Zero? Vale dar uma olhada. Kim's Convenience. A melhor sitcom dos últimos tempos. Uma família coreana é dona de uma lojinha de conveniências, o pai é um velho teimoso, rabugento e divertido, a mãe é aquela que precisa consertar as coisas, a filha é moderninha mas sofre com o pai e o filho saiu de casa ainda adolescente por conta de um conflito com o pai. Sim, o pai é o centro das atenções e é um dos personagens mais carismáticos dos últimos tempos. De vez em quando surgem algumas sitcoms com uma minoria específica, tem até outras séries com coreanos, mas nenhuma que realmente fuja daquele padrão de família americana básica. Mudam as etnias, continuam as mesmas piadas. Não aqui. Kim Convenience é uma série canadense que foge desse padrão e de longe é a mais inteligente, com boas piadas, lições de moral simples que me fez rir gostoso em algumas situações. E isso eu tenho que agradecer muito. Vale a pena assistir a Kim Convenience, é uma das poucas séries que eu decidi continuar a acompanhar. Logo, vale muito. Zaypad. Um cara pede um carregador de celular pelo correio, aí vem a entrega, e a entrega vem errada. E chega uma pulseira. Ele veste a pulseira e vai parar num universo mágico tipo O Senhor dos Anéis dos Pobres, cheio de magos, fadas, bruxas, guerreiros e pessoas malucas. Lá ele descobre que está preso nesse mundo e que dificilmente vai conseguir escapar. Zaypad é uma comédia arriscada sobre um cara fora do seu ambiente, cheio de comédias nonsense e humor nerd, e tem até uma piada com Donald Trump. Vale a pena assistir a Zaypad? Assista por sua conta em risco e cá entre nós pode até ser que você goste. Falling Water. É meio difícil definir sobre o que é essa ficção científica do canal USA. Tem a ver com a leitura de sonhos misturado com alguns mistérios. Muita coisa acontece. É a namorada de um que desapareceu, o filho de outra que ela nem mesmo sabe se existe, outro que procura a cura para a mãe, e um monte de pistas que deixam tudo parecer que é um sonho coletivo. Lembra muito Sense8, mas sem o lado hipster e nem a putaria que a gente vê lá na Netflix. Prende atenção, parece interessante, mas tem aquele roteirinho meia boca, com personagens óbvios, como o cara que criou a máquina fantástica, que sabe todos os segredos. E tem vários buracos que eu imagino que serão preenchidos nos próximos episódios. Eu fiquei com a impressão de que Falling Water tem muito a oferecer, mas falta carisma para a série como um todo. Vale a pena assistir a Falling Water? Se você encarar a série sem esperar muito, eu acho que vale. Goliath. Uma série de advogado que eu achei que seria mais do mesmo, mas que me deu uma voadora na cara que eu não estava esperando. Tanto que eu assisti a primeira temporada inteira. Billy Bob Thornton faz o papel de Billy McBride, um advogado motherfucker fodão que acabou com a própria carreira de tanto encher a cara, perdeu mulher, trabalho, e aí ele é procurado por uma advogada meia boca para resolver um caso muito estranho. Eis que a empresa do outro lado tem como advogados de defesa o escritório que McBride ajudou a criar onde sua ex-mulher trabalha, com um chefe estranho obscuro que vive nas sombras e parece inescrupuloso. Quando eu notei o microcosmo, aquele lance que todo mundo está conectado com todo mundo, que todo mundo vive num mundinho ridiculamente pequeno, eu desanimei. Mas estava lá, ia ser apenas um episódio, e de repente pumba, eu tomei uma na testa logo no episódio piloto. Aí eu fiquei curioso para ver o segundo episódio e no final eu tomei uma voadora com os quatro pés na cara. A série conseguiu me pegar. Eu assisti aos oito episódios e eu gostei bastante da maioria dos personagens. Eu confesso que a série perde o ritmo lá pela metade, segue um caminho meio óbvio demais e deixa de surpreender. Ainda assim deve ser vista. É a Amazon mostrando que não está de brincadeira em termos de séries, e que a FX, Netflix e HBO agora tem um concorrente de peso, melhor para nós consumidores. Vale a pena assistir a Goliath? Vale dar uma olhada sim. Graves. O americano adora presidentes e ex-presidentes. Aqui é um ex-presidente que se parece muito com George Bush e que tem uma crise de consciência ao descobrir que ele é considerado pela internet como o pior presidente de todos os tempos e ele passa a querer consertar tudo. No meio do caminho sua esposa, uma ex-primeira dama fodona, é convidada para concorrer ao Senado, mas o comportamento do marido agora pode estragar tudo. É uma daquelas bobagens em que uma pessoa que foi má a vida toda tem uma luz e decide começar a fazer tudo direito para se redimir, e desta vez é um ex-presidente americano para variar. O Nick Note é um ótimo ator, carismático, eu gosto dele, mas a série não me empolgou muito não. Vale a pena assistir a Graves? Na falta de coisa melhor para fazer? Talvez. Berlin Station. O Epics é um canal novo, pequeno, que decidiu criar suas próprias séries para tentar chamar a atenção do público e ganhar audiência. E para isso eles lançaram Berlin Station, e tem alguns nomes conhecidos no elenco, como Richard D'Amitage, o Thorin da trilogia O Hobbit, e Richard Jenkins, um ator que já foi indicado ao Oscar. Berlin Station é um drama de espionagem sobre um agente da CIA que vive na Alemanha e precisa descobrir quem é o informante que está vazando informações da agência secreta. É uma série adulta, meio enrolada, espião a caçar espião, várias reviravoltas, e parece que algumas coisas acontecem na hora errada. Alguns personagens são inseridos na história sem contexto e não conseguem ficar interessantes. Vale a pena assistir a Berlin Station? Se você é fã de Homeland, Berlin Station pode ser uma boa pedida, mas a sensação que tive é que no episódio piloto eles conversam demais e agem muito pouco. Tutankhamun. Uma minissérie que conta a famosa história da descoberta do túmulo de Tutankhamun em 1922. Howard Carter é um arqueólogo meio rebelde que vive solto no Egito, enche a cara, e aí ele consegue ser patrocinado por Lord Carnavon e juntos passam a explorar o Vale dos Reis. Obviamente no meio do caminho eles têm problemas, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. É uma minissérie simpática, tem um ritmo muito bom, mas tem nada muito interessante, mas não é chata. Eu fiquei curioso em assistir a mais episódios, estou acompanhando, já assisti dois. Será que Carter vai descobrir o túmulo de Tutankhamun, uma das maiores maravilhas da arqueologia de todos os tempos? Sim, vai, é claro, a gente já sabe o final. Mas pelo menos aqui a história parece muito bem contada e cheia de romance e aventura. A curiosidade fica por conta do ator que faz Howard Carter, o personagem principal, é Max Irons, filho do Jeremy Irons, o atual Alfred do Batman no cinema. Vale a pena assistir a Tutankhamun? Eu gostei. Eyewitness. Dois garotos testemunham um triplo assassinato, mas não podem contar para ninguém, senão vão descobrir que eles são gays. Eyewitness é a versão de uma série norueguesa de 2014 e o mercado escandinavo tem entregado vários bons produtos nos últimos anos, então é natural que a televisão americana vá buscar ideias por lá. A versão americana se passa em Nova York, não na cidade, mas no estado, e é uma espécie de drama policial rural. Uma policial da cidade grande se muda para o interior para viver uma vida tranquila, com o marido e o enteado, e claro que a cidadezinha não fica tranquila por muito tempo e a nossa heroína tem que resolver o tal crime. O lance do micro universo que tanto me incomoda está aqui. Obviamente o seu enteado é um dos garotos que testemunham o crime. Tanta gente no mundo tinha que ser justo o filho do marido da policial. Esse tipo de coisa sempre me desanima. Vale a pena assistir a Eyewitness? Se você gosta daquelas séries que a Globo passa na madrugada, então vale. Travelers O mês de outubro foi o mês da viagem no tempo, então lá vamos nós com mais um drama de ficção científica com o tema Viagem no Tempo. Daqui a centenas de anos, no futuro, os humanos sobreviventes descobrem como transmitir as suas consciências através do tempo para as pessoas do século XXI. Assim os viajantes do tempo assumem as vidas dos outros enquanto tentam salvar a humanidade de um futuro terrível. De todas as séries sobre viagem no tempo deste mês, essa foi a que me pareceu ser a melhor desenvolvida. Vale a pena assistir a Travelers? É, acho que vale. Parece que o rumo que a história vai tomar é legal. Him. Adolescente é uma merda. Vive de fone de ouvido, bate potas, grita com os pais. Agora imagine isso tudo sendo um adolescente de 17 anos com poderes sobrenaturais herdados do seu avô. O interessante nessa minissérie é justamente a maneira que eles trabalham o fato dele ser adolescente. A angústia natural da idade, ele não suportar os pais que para eles são irritantes, a puberdade que chega, as notas na escola e vários sentimentos que ele não consegue controlar. Aqui temos um problema. O roteiro não é ruim, mas os personagens são vazios demais para causar algum interesse no público. Falta carisma. Talvez seja essa a mesma ideia, mas isso não fez me interessar mais pela história. Pelo contrário, eu meio que me esqueci completamente após ter assistido ao piloto. Vale a pena assistir a Him? Se você gosta de séries de terror, vale. Crazy Head. É uma daquelas séries que a gente tem que entender qual o público-alvo. É uma série para meninas que lutam contra demônios. A doideira aqui está na maneira que as coisas acontecem. A primeira cena mostra duas garotas prendendo uma terceira enquanto vestem máscaras de palhaços dos assassinos. Aí elas começam a conjurar uma magia e uma delas tem que mijar sobre a que está presa. É, a série Crazy Head é maluca nesse nível. A personagem principal é uma garota, basicamente normal, que passa a ver demônios. Ok, não é a ideia mais original de todos os tempos, mas a falta de limites do roteiro deixou tudo muito mais divertido. Vale a pena assistir a Crazy Head? Dê uma olhada, eu acho que Crazy Head pode encontrar o seu público e pode crescer. E melhor ainda, tem pedigree. Ela foi escrita por Howard Overman, o cara que criou a ótima série Misfits. E melhor ainda, tem pedigree.